Fala Agora Game, beleza? Quem fala com vocês é o Magu do canal 3M Games, trazendo aí mais um episódio aí do nosso comedor de homens, né? Onde eu parei aqui, esse aqui é o segundo episódio e a gente vai dar continuidade aí na DLC que lançou, né? Hoje é dia 1º, lançou dia 30, né? E a gente vai ver as evoluções que tem aí, lembrando que eu tô Eleven 33, né? Essa DLC, ela permite você chegar na Eleven 40 e pra você jogar ela você tem que finalizar o modo história, né? Pra você poder conseguir acessar essa DLC. Meu monstrengo tá gigantesco e a gente tá crescendo cada vez mais, né? Ele tava com 9 metros, agora tá com 9.300 e a gente vai ver se a gente evolui um pouco mais ele, né? E vamos começar a pegar aí as missões pra gente começar a pegar aí... Olha lá, o dente atômico. Vamos fazer essa missão pra gente já começar a modificar nosso monstrengo aqui, né? Eu acredito, olha lá, tem mais, olha. Capacitor de cauda. Olha lá, tem uns bandelândia aqui pra gente fazer, olha. Vamos começar a matar esses caras aqui e bora lá, né galera? Se você não faz parte do canal, se inscreve e deixa o like e vamos que vamos. Nosso objetivo é ali. Vai ter um peixinho, né? Falha ao comunicado, destrua a torre. Este satélite é um entre milhões da central quântica de comunicação. Eu não sei saber que nós é nóis. Tem um peixinho lá embaixo da árvore. Entendi. Já ficou que tinha inimigo aqui. Este parquinho dele era. É lá, olha aí. Olha o tamanho do meu cachorro. E aí, olha o bravo. Tchau. Já chegou o barco aqui, ó. Deixa eu pegar esse barco pra poder... Tá gostado de... Esse barco, ele vem com um negócio de choque, mano. Certo. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ele. Eu estou indo mesmo hoje aqui Agora não. Destruiu um prêmio Eu estou seguro Eu estou seguro de uma rogueshark 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 Obrigado que chega uma hora Tem uma hora que já não mandam mais Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou O que é isso? O que eu estou segurando é que estou destruindo os barcos, está chegando cada vez mais Eu também estou ficando muito, porque eu vou comendo os bambolos aqui O que é isso? O que é isso? Toda vez que eu mato um, ele não vem mais O que é isso? Tipo infinito O que é isso? 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 fã e aí olha aqui é um e não a mano eu acho que a túnel é essa aqui ó o que eu disse que é infini e aí Tá vendo? Acho que é isso que o botão aqui é muito bonito. Eu acho que ele vai aparecer mais. É o infinito. Vambora, vai. Ah, onde é o... O local é aqui? Na terra? Ah tá, vamos lá. Tá marcado no mapa. É como chutar gato morto. Estamos testemunhando o colapso da velha e impotente nova ordem mundial. Tá marcado no guarda aqui e toda hora me segue. Vai embora, velho. Não tão vendo, né? Mas eu tô com um tubarão marcando. Tá marcado pra cima. Boa. Por que você não ataca o outro tubarão? Só ataca eu. Vou chamar o outro. Vou chamar o outro. Nem um pouquinho mesmo, pera. Vamos fazer noção. Tá aí, eu vi. O que eu tenho que fazer? Destrua a torre de comunicação. Tá, vamos dar uma volta aqui. Pra ver. Tá, beleza. Bati na porta. A torre é ali. Porra, essa gente se destrua a torre é complicado, hein, cara. Essa é a do da música que tem muito mal. A caracelia despreze o peixe por causa da sua dependência de me de espelho. Oh, oh. Olha o duna que tem muito mal. Comunço! Estão prontos para algo. legal tanto a quantidade de barco que tem aqui agora o que é que fica esses personagens em baixo A mira vai exatamente em outro canto Vamos no campo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde é que 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 é a ser A gente tem o ataque Mãe! Ah! 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 Oh, meu Deus! Ah! 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 Foda que ele vai mudando, ele muda de alvo constante e muito forte no lado dele. É meio ruim! Ah! 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 Vamos não pegar mais água! Ah! 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 Opa, alguém ligue para a companhia elétrica e avise que teve apagão. E aí vai surgindo vários e vários botes, vários e várias imagens. Olha as minhas, acho que dá hora de surgir. Dá hora de deslocar, não é? O bom é que eu recupero muito do meu sangue. Tipo assim, meu... Beleza, eu ganhei... Eu ganhei alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Legal, eu ganhei os dentes, né? Ganhei esses dentes aqui, ó. Se liga, vamos pegar os dentes aqui, ó. Ah, eu preciso voltar na gruta. Tá certo. O inimigo foi frustrado pela força da verdade e da justiça, mas deve voltar a tramar e maquinar. Tá. Quero ver aqui. Ah, aqui tem um bambelô aqui, ó. Vou pegar ele. E... É o seguinte, da hora. Será que você gosta disso aqui, mano? Eu não tava tudo, eu ia morrer. Mas, então, essa missãozinha aí de você sair da água é um bocadinho, cara. Que vai surgindo vários bonecos. Não importa a quantidade que você mate. Tá ligado? E aí o que acontece é o seguinte, ó. Tem uma entrada aqui, eu não vi isso aqui antes. Ah, mas mentira. Eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui mesmo. Eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui mesmo. E eu vi o meu gatão, né. É tão tranquilo. Então eu vi isso aqui. É um tubarão branco, ele tá nem aqui. Eu vi ele. Aí já aparece um barco ali, ó. Tá ligado? Já aparece um barco. Para ajudar o tubarão Todo ano são usados bilhões de toneladas de aerossóis tóxicos É por isso que você precisa proteger sua matriz celular Com os cristais sulfúricos orgânicos do Sulfur Shield da Survival Life Certo, conseguimos pegar aqui O objetivo aqui tem uma caixa aqui, certo? Tem um... É, aqui é adulto, rapancião já, mano Então, tipo, tá suave para mim, né? Vamos fazer a missão principal, que é essa aqui Arrindo o mapa e bora lá Alto tubarão aqui, ó E eu vou encontrar tubarão de... Eu vou encontrar tubarão de uma espécie do que o meio E baleia também, né? Vamos lá Prevendo uma represália, o predador foge Eu me saio de... Missãozinha de seguir, tá ligado? Tem um bichão atrás de mim pra, tipo, me atrapalhar Nova ordem mundial ainda está em uma perseguição O peixe precisa ser esperto, pois diferente de seus perseguidores, não tem um motor de 5.000 cavalos A gente tem um tempo ao lado, enquanto tem uma outra placa Essa imagem só poderia ser capturada com as melhores câmeras de drones suecas profissionais O tubarão evitou as trocas de choque da nova ordem Pelo menos por enquanto Então, vamos concluir, né? Aqui o mata mais hostil, cara Olha os tubarão branco ali, ó Vem missão Vamos ver qual que é a missão Qual que é a próxima missão É, eu vou ter que comer um tubarão martelo Mate 5 tubarão martelo Isso é fácil Isso é muito fácil Os tubarãozinhos martelo Olha lá, eles estão aqui, ó Eita bichiga, olha lá É... O elétrico O martelo E depois ir pra gruta Vamos pegar o elétrico primeiro Só pra ele ficar esperto Só pra ele aprender Pra parar de ser trouxa Obrigado A gente vai atrás dele, ó Olha Olha, ali eu tenho uma orca Uma orca, mano, olha lá Aqui a gente vai comer ela Não, se liga Quer dizer que nem um desses Olha, ela consegue Arruma a proteção com todo mundo Tá vendo que não tá nem aí Arruma a proteção com todo mundo A gente vai comer um martelinho aqui Pra ficar esperto A gente vai comer também Um barão branco Agora também um bloco da obra Agora ela tá aparecendo uma sardinha Já A gente tá aparecendo uma sardinha Aqui a gente encontra um sardinha A gradualenta aterrissagem na lua da Apollo 11 foi necessária Caso de olhar O mundo teria visto os domos e as torres da base de um nardos incendios A gente não era feliz A viagem na lua Pode ir não, cachorro Vem cá A viagem na lua foi tudo armazão Cadê ela? Cadê ela? Já era? Encontramos sem querer aqui um baúzinho Tá bem escondido Movido por apetites intensos O único objetivo do tubarão é comer e evoluir Tá bem escuro, né? Tá, legal A gente conseguiu achar um aqui Um aqui Sem querer, cara E agora a gente vai vir pra cá Matar um Ó, que legal Aqui, ó Viagem na lua Esse cara é foda, né? Bem interessante Bem interessante mesmo Bom, o objetivo, né? A gente quer ver Conteúdo da Banser E eu acho que eu subi de nível Eu acho que eu tenho nível 34 É isso mesmo? É isso mesmo Eu tô quase 35 Vamos comer mais um Mais um Aqui Tá, tá, tá 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 Com o martelinho Porque a gente tem que comer Se... Agora, calma aí Eu não sei se conta, né, cara Não, não conta Só conta nessa região aqui Então, tipo O que eu comi aqui Não vale de piroca mesmo Então vocês não comam Apesar de você ganhar XP Ganhar o... Fonte de energia gratuita Reprimida pelo governo O tubarão branco da eletricidade Vamos lá É chefe É chefe Vai pro fight Bora Ele é 45 Só pra vocês terem noção A gente vai começar Já vai começar Já vai começar Já me jogou lá Lá na... Eu fico sem... Não poder atacar ele Tá Eu sabia Ele é um branco ajudando ele Tá ligado Tá ligado Ele é... Sai O elétrico pode ficar semanas sem comer Mas ele está no posto Não tem muita coisa Ele deixa você se em reação Tá ligado É um bichinho aqui, ó Nem fechinho Não tem que ficar me fã O barão tem ninguém Vai passando Não vai Eu gosto De mim Você vai matar esse negócio E aí é legal e aí E aí A cartilagem do tubarão branco contém mucopolisacarídeos, moléculas de açúcar que curam naturalmente as inflamações nas articulações. Só o Shark Lady tem mil miligramas em cada cápsula, só na Survival Live. Que da hora, você viu lá a armadura aqui. Eu não tinha percebido os detalhes dessa armadura não, cara. Cadê o que? É uma torre? Ali é uma torre, né? Tem que derrotar ela, que é aquela torre. Eu já derrotei essa torre aqui. Maravilha! Destruímos o tubarão elétrico, agora a gente vai... A gente vai vir pra cá. E tem um bambelol ali também. Vamos pegar aquela placa ali, ó. Sacanagem, hein? Tudo bom que eu fiz, hein? Tudo bom que eu fiz, hein? Tudo bom que eu fiz pra cá. Vendo pra ele a placa. Beleza. Maravilha. Agora a gente vai comer os tubarijans. Tubarijans, o marco dela aqui. Mas antes de comer o tubarão, onde é aqui? Onde é que tem aqui? Onde é que tem aqui? Não, o tubarão tá aqui. Ah, foi só uma passagem só Só que aqui no meio tem uma caixa A gente vai voltar pra pegar ela A gente vai voltar pra pegar ela Aqui, olha ela ali Os cabeças chatas Têm o hábito de devorar qualquer coisa Que chegue a água Beleza, agora a gente vai Agora sim a gente vai pegar o Subarianzinho e Marquero Pra eles aprenderem Pra respeitar nós Não é pra nada não Mas não é pra nada Agora é uma teta com um monte O varão decide se alimentar da fauna local Pois não se pode vencer Essa batalha de surpresa Tá muito animal Agora tá bem O varão ele não consegue nem Ó, tô tipo Vocês dão uma pancada Eu sei que tem que ter um varão branco Agora é um branco Bota de um prazer Impressionante cachorro Eu comecei este canal há seis meses e fui recebido por ataques pessoais de cidadãos desinformados como Rondelord 169 e com o FDBJ BTNC Bom, e continua nessa pegada por vários parágrafos Hum, suma dez marinheiros Bora lá Tá fácil, não tá difícil não Essas missãozinhas aqui É molezinha E é perto da gruta, hein A gente podia pegar essa placa aqui, ó Galera, é o seguinte Pra pegar essa placa É recomendado que vocês usem outro tipo de De Armadura No caso, eu acredito que é essa aqui É a que não dá pra mostrar, mano Mas essa aqui, ó Você ganha mais velocidade, pá Que é o Que é o tubarão É o corpo sombra Ele dá mais velocidade de movimento E você consegue voar muito, muito alto Então essas placas que estão assim Bem no alto, assim Você consegue pegar Já as placas que estão Elas estão na terra É recomendado que vocês coloquem Essa aqui no órgão Aqui, ó Tem isso aqui, tá vendo, ó Amfibio Você consegue ficar mais tempo, ó 125% e 25% de tempo Do sobrevivente na terra Então é recomendado você colocar isso Mas é suave Os marinheiros Os marinheiros Temos que continuar filmando Mesmo sob as ameaças da nova ordem mundial Executar o protocolo 5 E aqui, ó Com os marinheiros Os marinheiros Os marinheiros Estão revidando com medo de serem expostos o reforço já matou já matamos 7 e rápido Ele caiu lá, vamos ignorar ele, ele caiu no parque, e o nosso objetivo aqui é pegar os maridos. Olha mais um, para a gente entrar na conexão, já vou falar de coisa. Horrorizado com o que presenciou, o predador ataca o plano enganoso do grupo. Vamos embora, os bichos são infinitos. Vamos embora, hein? Ela é uma encanaria barreira, né? Vamos lá na barriga. Eu não sabia que eu ia lá. Tá, qual que é o objetivo agora? Eu vim aqui, e aqui, eita porra. É uma orca, mano, das sombras aí. E aí eu pego o corpo atômico. E aqui eu pego o que? Aqui mata cinco tubarão branco, isso aqui não. Mas esse aqui é a missão principal, hein? Vamos ver isso aqui. Eu vou pegar o corpo atômico. Aos poucos eu tô... Vamos lá, eu vou enfrentar ela. A orca são... Vamos embora. Né? Eu acho que eu tô numa leve em... Eu acho que eu tô numa leve em... 35. Deixa eu ver. Qual é o lugar? 35. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o item que eu perguei. Que é esse item aqui, ó. Ah, mas nada a ver, mano, essa boca. Parece uma boca de uma velha. Sem dente. Dá pra melhorar, vamos melhorar. Bora melhorar. Melhorar de novo. Melhorar de novo. Melhorar de novo. Opa, ó. Ó lá, ó. Se liga nos dentes. Agora sim, cachorro. Mas a gente vai continuar com essa... A gente vai continuar com ela porque a gente não tem mais nada dela. Só tem uma boca só, tá vendo? Então, se você só tem a boca só, é... A gente perde, né? Olha isso. Ó lá, ó. Que da hora. Ficou muito louco, hein, mano? E eu tô com 9 metros e meio, cara. Já cresci um pouquinho mais, hein? Vou deixar por enquanto aqui. Só que aqui eu habilitei mais um órgão aqui, né? E a gente vai colocar aqui... Ah... Essa evolução faz a... A maioria dos peixes não pega a gente. Aqui, é isso que é importante que mais um... Você viu que só aumenta a velocidade de nado e o dano da rabada. Passivo mais... Ah, isso que ficou pra caramba. Tá com essa aqui, agora sim. Agora não é que tá cachorro brabo, hein? Ó a velocidade do bichão. Isso é louco, cachorro. Isso é doido, mano. Ó lá, ó. Nossa, ele tá muito nervoso. Tá muito nervoso. Se não faz parte do canal, se inscreva, deixa o like. A Irmandade das Ternas se retira para revitalizar-se com uma bebida ritualística de sangue um ano. Tem, ó lá, ó. Tá pegando os pul até o balão. Tá velho! Toma! Arrubado em tudo! Arrubado em todos! Ó, no Finan! 辛ig труд! Pit Fighter! 你 pede um larão! Tá rabado! Todo mundo tá rabado! Eu vou te avisar que conforme nos aprofundamos por acima da escuridão, talvez você se choque com as atrocidades que sempre desenrolar. Mano, eu tô muito... Eu tô... Mais um... Mais um... Mais um... O que tá com o barãozinho, mano? O barão branco pra mim tá virando tardinho, mano. Bom, acabei de bloquear comentários de 50 ou soados. É exatamente o tipo de resposta que preparei por me dedicar a informar as massas sobre a verdade real por causa dos erros globais. Eu virei um megalodonte, cara. Ah, era. Destrua o alvo. Vamo lá. Eu comi todos os tubarões que tinha aqui, cara. E tipo... É, essa aí é troféu também, hein, cara. Vamo lá pro fight. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eita, 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 eita. Eita! Eu fico um pouquinho agora. Eu comei um.. um bambelô aqui. Vamo lá. Vamo de novo pro fight. Não pode não. Uma ideia, a mãe daqui... é muito feita, cara. Tem a abada dela, né? Tem a abada dela Yeah... É um item, hein? Tem que pegar aqui um... Nada mais, hein? É, mano. Todo dia é feriado, né, cachorro? Todo dia é feriado, né? É só pra ficar arrabadinho pra você ficar esperto. Pega pro seu sangue e já foi pro saco, já. Tá? E a metade do meu também já foi. A gente vai botar uma cartário aqui. É muito ótimo. É doido, cachorro. Tem que pegar aqui um dourado. Vamos ativar o... Ah, né? Ah, claro. Ah... É, é doido. É, doido. Tem que pegar aqui embaixo, né? Pode? Tem que pegar o douradinho aqui, ó. Tem que pegar aqui em cima. Tem que pegar aqui. Tem que pegar aqui. Tem que pegar aqui embaixo. É genial, cachorro Toma Uma rua de próxima do Missão Verdade Soube que aquela orca estava lavando dinheiro Para os cartéis de drogas bolivianos Então, já vai tarde Aqui é nóis, cachorro E vamos ver a nossa evolução Aumentamos mais Ah, não aumentamos muita coisa não E a gente foi pro 36, hein, cara É... Agora a gente tem aqui, ó Ela aqui, ó Agora a gente vai ver aqui o mapa Tem mais o que aqui? Tem que comer mais 10 Mais 10 marinheiro É, aos pouquinhos a gente já tá Vamos fazer essa missão aqui E depois a gente vai vir aqui Na nossa gruta Pra gente ver o tempo que eu ganhei Interessante que essa água aqui Ela é bem escura, né, cara? Tem que ver que ela é bem... Pra lá Ela é bem escurinha mesmo Tipo, bem sombrio É como se fosse um lugar bem sombrio, né, cara? É muito legal, cara Ó É porque tipo Eu tô... Ficando na missão Então... Eu não tô nem parando pra... Apreciar Mas é muito rico em detalhes Isso aqui E o melhor desse jogo aqui Não é jogabilidade Na minha opinião A minha opinião A melhor é a narrativa, cara Isso é louco A narrativa é muito foda Os tubarões aí, ó Tem um item que você usa Que aí os tubarões não te ataca Obrigado Mas aí como eu sou cachorro bravo Eu não tô nem aí Vamos lá Vamos lá Vamos com o meu lugar Vamos com o meu lugar Vamos com o meu lugar O tubarão não vai desfazer as teias de invenções e mentiras dos iluministas O tubarão se recusa a se submeter à vontade dos insetoides Isso é considerado Não matou 10 Já matou 8, tá? Muita gente acha que há 300 mil anos Os insetoides criaram os humanos para extrair ouro da terra Mas é um total absurdo É óbvio que eles estão mais interessados nas nossas reservas de cobre Olha a velocidade que o meu tubarão vai Isso é louco, cachorro Ó, ó O objetivo é ali, ó E eu tô vendo uma placa ali E tô vendo uma placa ali, ó O tubarão se interessou por um transformador elétrico Caralho O tubarão conseguiu evitar a luz da camarilha assassina dos conspiradores alienígenas Os órgãos do predador pesam sobre sua estrutura cartilagina Eu não gostei desse negócio de você ficar, tem que destruir tudo, tá ligado? Fora da água Eu acho a missão meio atosca Olha onde que tem uma placa, mano É louco, cachorro Não vou tocar nenhum Vai pra água Tá noido, cachorro. Tá noido, cachorro. Tá noido, cachorro. Tá noido, cachorro. De tão cheio de cruzeiros ao som da música nativa. Nas águas escuras e estichas do próprio inferno. É louco. Vim fora da água, ele... Gostou muito sangue, muito rápido. É louco, cachorro. É catarulho. Desculpa, não é? É um bom, bem maior. Fácil lá. Fiquei mais. Fiquei mais. Maldito é. é isso é utilizados por poderes demoníacos os iluminados são inimigos covardes é o pior missão e aí E aí e a minha não a ver mas o cara o cara não entra dentro da terra virar o ar atmosférico, isso talvez seja recomendável que ele volte para a água. Sua função eu não curti não. Você tenta mirar na torre e aí do nada surge um bonequinho, aí você tem que mirar, aí você tenta mirar na torre, você aperta para destruir a torre. Viu? Tem um cara aqui, olha. Tem um cara aqui, olha. Viu? Tipo... Aí você não consegue destruir a torre. Fábio, muito zoada essa missão, mano. Não curti não. Vamos voltar para a minha... Agora, essa missão é bem importante, mano. Essa é importante porque só tem ela só, cara. ... ... ... ... ... ... ... Detalhe, o meu nível de ameaça, ele não sobe, tá? Dependência! Dependência! Descamei lá, traz os barcos pra longe, olha. Os barcos que vão pra você. Agora eu não consegui pegar uma. Aquela bomba ali. Vai lá, vem lá. Muito bem. É um pouco mais de uma. É um pouco mais de uma. Chato que dói, velho. Vamos lá. Eu não sei o que é isso. Oh, meu Deus! Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Tem uns itens na tela que te atrapalham, tá ligado? Eu não tô preocupado com meu sangue nem nada disso, mas eu tô preocupado com os itens que atrapalham e começam a dar uma julgada nervosa, cara. Vem pra cá, Bárbara, vem. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, vem atrás de mim. Vamos virar, cara. Missãozinha chata, velho. Missãozinha chata do caralho. Curando, vai, vai embora. Zarco, vai. A Camarilha alienígena é forçada a ceder terreno, mas tenha certeza de que eles já começaram a se reorganizar. Missãozinha chata da porra, mano. Tem que dar um tapa na porra da torre e você não consegue. Vai lá. Vai lá. Fiquem mais esperar. Tem que vir aqui, ó. Esperar protegir um outro. Não pode ter dois. Tá ligado? Não pode ter dois. Tem que esperar aqui, ó. Ó lá, ó que bug da hora. Muda, cara, literalmente muda Você é louco, vai tomar no cu Que missão do caralho é essa? Vai se foder, mano, missão chata da porra Chata, mano, velho louco, cara Aquele transformador devia estar alimentando o traiçoeiro Projeto Bluebeam da NASA Agora que... Mas como o tubarão saiu disso? Tipo, não faz sentido nenhum o tubarão que ele saiu isso aí, né, mano? E aqui é o quê? Bom, vamos pra nossa gruta aqui Já tá quase uma hora de live E a gente vai ver aqui o corpo do tubarão Aqui, ele aqui, ó Vamos ver Dá pra girar? Vamos dar melhorada? Bora, vamos girar Vamos girar de novo Mais uma vez Mais uma vez Ih, tá no máximo já, mano Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui com a boca dele já E eu vou tirar Vou tirar essa cara Só pra vocês verem Como é que tá ficando o meu tubarão Opa, o que é isso aqui? Barbartana? Caraca, mano Eu ganhei a Barbartana e eu nem percebi, cara Eu nem sabia que eu tinha Barbartana Eu não tenho item? O que que eu não tenho? Ah, mano Eu não tenho os... Tá, beleza Mas olha que louco, mano Você é doido, cachorro Vamos ver aqui Eu tenho a cauda? Não, não tenho a cauda Vamos tirar a cauda aqui E vamos deixar ele aqui Olha que da hora, meu tubarão Você é louco, mano Olha lá, ó Se liga No próximo vídeo Eu vou trazer a continuação desse ponto aqui, tá, galera? Só não gostei daquela missãozinha chata Bom, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau Fui Tá louco, hein? Você tá louco, cachorro Na próxima eu vou tentar evoluir essa parte aqui E vou tentar pegar a cabeça e a cauda Pra gente completar aí Todo o nosso... Nosso Bomberlo aí Eu acho que se a gente completar Aí a gente já começa a soltar magia aí Uma magia nervosa Embora acho que já dá Vamos lá Se liga Vamos ver Vamos ver Essa música tem o desmatagem Aqui mesmo Até o próximo vídeo Fui Falou Tchau Até mais